Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Ah não, tem no corredor aqui. Esse daqui é ele que fica com coisinha de sangue, cara. Escorreu aqui. Bora aqui fora pra ver se não tem nada aqui que eu não lembro. Boomer! Boomer, morre! Boomer, morre! Oh, foi mal. Por que vocês estão me atingindo? Pronto, morreu. Se ele cuspiu em cima da gente, cara, ferrou. Vamos jogar um assinoco aqui. Eita. Nossa, eu buguei tudo aqui. Como que eu entrei, meu? Pela janela. É, a gente ia dar a volta pra entrar aqui. Tem um terremoto aqui, tem um terremoto. Desculpa! 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 Digo, eu tenho que acessar o sangue. Desculpa! Daqui fora. Não, volta aqui pra dentro. Volta aqui pra dentro. Ai ai. Desculpa a... Desculpa a... Tira o jupafão. Deixa eu ver aqui, peraí. Aí, viu? Não, consegui, consegui. Estava dando os pulinhos do coelhinho aqui. Os pulinhos malucos, né? A Rochelle e o coach não sabem se subir. Ah, daqui a pouco eles vêm pra cá. Tranquilo. Ah, nem precisava subir, era só descer? É. Aí, você fez eu subir por quê? Ah, é a primeira vez que eu vejo o ônibus passando ali, que legal. Eu tenho que dormir. É, zumbi, 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 zumbi. Nossa, sai de mim, sai de mim, sai de mim. Ó, eu atiro em você, eu atiro em mim. Não, mas se atirando em mim ou em mim, vai nele, pode direto. Ah, então beleza, eu vou atirar em você. Não, quando ele estiver em cima de mim, caramba. Tá, tem que descer aqui, cara. Vai, desce aí, cão. Deixa os caras pra trás mesmo. Não, não. Uma equipe bem unita. Pô, mas tem um cara sentado ali, velho. Pô, mas tem um cara sentado ali, velho. Peguei fogo na casa, velho. Vamos pôr descansos! Vem! Charger! Pô, mas tem um cara pra matar o cara lá. Tá, peraí, deixa eu ver se não tem nada pra cá. Tem zumbi pra matar, só isso. Os hóspedes aqui cheio das armas. Que nojo, velho. Os caras do hotel do armado aqui. Você eu vou pegar, você eu vou pegar. Peguei. Pegou nada, foi a Rochelle. Ó, eu alcancei uma conquista ali, então fui eu. Deixa eu ver o que tem pra cá. Mentira, tá roubando o jogo. O coach tá atirando em mim, hein, meu? Você é louco? O coach é maluco, cara. O coach é muito maluco. Vai ter tira aqui, vai ter tira. Ah, pega aquele que tá molotov ali se tu quiser. Nossa, eu dei um headshot monstro agora. Aonde? Que tá ali no chão. Não, não, melhor não. Você viu o que que eu fiz com... Com um, né? Volta aqui pra dentro da casa aqui. Tem fogo na casa, você quer que eu pegue mais um? É... Pode pegar aquela bombinha ali então. É, vou pegar aqui, peguei. É, deixa eu ver o que tem aqui. Pistolas, pistolas, pistolas. Acho que é pra cá. Ah, não, tem um... Ai, meu Deus. Tem um quarto com zumbi aqui. Olha aí. Era por causa daqui que eu tava querendo... Trazer o... Trazer o... O... Desfibrilador, cara. Porque aqui é complicado que... É treta? Ah, não. Ah, não! Cuidado pelo caras! Ah, não! Quem tá te pegando aí? Um zumbi. Quem você acha? Ai ai ai... Não, quase que eu ataque a bombinha aqui. Não, ta com a bombinha aqui não. Não, ta com a bombinha aqui não. Não, ta com a bombinha aqui não. Ai ai, tem gente aqui meu. Do meu lado é um moscano. Ai ai ai, tem gente aqui meu. Do meu lado é um moscano. Eu vou trocar de arma. Ó, peguei a arma master de novo. Isso é um bigo, cara. Pega a arma ali, cara, que é melhor pra matar os outros. Mas eu tô com a arma. Só preciso carregar. Ai, tem um cara aqui. Valeu, Rochelle. Nossa, cara, me deu um... um soco aqui. É pra aí que você tá? É, eu tô aqui pra dentro. Aparece a arma ali, veja as portas. Pega a arma aqui. Ah, é. Coisinha. Ahn... tá, eu vou fazer o seguinte. Aqui embaixo geralmente tem bastante zumbi. Eu vou descer e tu vai atacar... ah, não, deixa. Vai deixar. Achei que você ia falar, eu vou ficar aqui e aí você desce lá, hein? Não, eu ia falar pra você atacar a bombinha. Mas eu vou fazer o seguinte. Vou atacar essa aqui que eles vão tudo se atacar. Tem uma bombinha aqui. Não, eles vão tudo se atacar ali. Peraí, peraí. Olha lá. Olha lá. Olha a festa da morte dos zumbis. Aí vem me escuta e acaba com a festa deles fazendo isso. Coitado, os caras não fazem nem brigar, mano. Se eu entrar nessa fumaça, a gente começa a brigar também. Não. Nossa, o cara... É o Hunter. Tem um sapo aqui. É o Hunter, é o Hunter. Ó, o Rochelle tá... Rochelle tá que tá. Olha o Joker. Acabei de matar o Joker. Só tem um cara esperando a gente aqui, ó. Deixa eu chegar perto dele, ó. Toma. Tomou um tiro na perna. Eu tenho uma bomba. Oh, vocês me deixaram aqui fora sozinho? É, só tô indo entrar. Cara, essa arma aqui só é boa porque ela mata os caras de uma vez só. Com um tiro só. Ó. Vamos lá para o rio! É. Eu droguei um tiro aqui! Pega o kookitel molotov pra você tocar lá embaixo. Pega o kookitel molotov pra você tocar lá embaixo. Tudo bem. E calma. Não, eu toco lá embaixo. Não, eu toco lá embaixo. Não. Não, eu toco lá embaixo. Eu toco lá embaixo. Pega o kookitel molotov pra você tocar lá embaixo. No, agora eu toco lá embaixo. Eu vou uma cagadinha aqui, rápido. Ah, Spider, Spider! Não! Não vai em cima desse ácido. Cara, não é em cima desse negócio dele. É, é, sobe, sobe. Caraca, tudo junto aqui? Como assim? Ó, tem uma katana aqui, se tu quiser a katana... Não, não, ai, tá aqui sem querer, mano. Não, tranquilo, tranquilo. É bom que aí, assim, vai todos eles pra lá e morre tudo de uma vez. Dá uns tiros aqui, vai. Se quiser a katana, tem a katana ali, cara. Não, eu tô bem com a pistola ali. Pô, os bichos estão aqui conversando, eu tô aqui matando eles, acabando com a festa deles. É? Todo mundo na festa. Quase que eu atirei em você, tá? Quase, você atirou. Acertou? Não sei, alguém me acertou. Então, não fui eu não, porque não apareceu coisa pra mim. Cara, é, é... Ai, tem boomer. Tchau boomer. Peraí, deixa eu matar ela aqui. Ah, eu devia ter pego uma bomba. Cadê? Tem bomba? Ai, ai ai. Tchau, não. Me ajuda! A gente tem um piloto ali, que acabou de atacar porcaira do Asda aqui. Que bosta, cara. Nossa, eu peguei uma arma silenciada aqui. Arma silenciada? Sei lá, meu. Eu queria silenciador. Ah tá. Como que fala uma arma que tem silenciador? É, arma sil... com silenciador, cara. É, arma sil... com silenciador, cara. A arma silenciosa A arma silenciosa Ah, peguei um molotov Ah, agora é que eu vi que eu tenho que me curar Vou atacar na Rochelle Nós vamos precisar esses Nossa ai meu, vocês estão morrendo ali Eu nem vi, nem me toquei disso Bora aqui, bora aqui Como é que eu to preso aqui Tem uma luz me impedindo aqui Quebrar uma parede Quebrar uma parede Quebrar uma parede Não, o legal é jogar esse jogo E o pessoal fica perguntando pra mim de vez em quando Imagina se fosse o apocalipse zumbi mesmo Imagina se fosse o apocalipse zumbi mesmo Ah, vou pegar você, vou pegar você, vou pegar você Ah, vou pegar você Ah, vou pegar você A Rochelle te deu uns tiros Eu não queria falar não, mas Ela tá tentando te matar Olha lá atrás de você ali, ó Só olhando só Novidade A Rochelle... A Rochelle é... A Rochelle é full Tava só esperando eu virar as costas Pra você... Pra ela dar um tiro em você Presta atenção que aqui de vez em quando vem... Tipo isso Não, bicho eu despei Não, eu ia atacar a Molokov Ah, a Rochelle me salvou A Rochelle salvou do Charger Eu acho que eu que matei o Hunter Não sei Tem uns caras por cima aqui também É Nossa, deixa eu me curar aqui, calma aí Deixa eu fazer a dancinha Oh O cara tá expulsando Calma aí Você pode descer? Não, eu vou descer Eu acho que é O cara tá expulsando Que pode descer? Mas é o que eu faço? Oi Como você fez isso? Eu to pulando aqui na Na unica parte de mureta que tem Não, é super realista mesmo É Aí tem um cara gritando aí Ae, puxado Ele me puxou e eu desci Eu matei, tava atirando Pode cair, não morre não? Não, tem problema não, pode descer Cai em cima de você, ó O que? O que? Acabem! Acabem de matar ele Tá, a gente tem que subir aqui a escadinha Que tem aqui O Hunter pegou quem? Não sei mano Ó, sei que tem um cara te batendo É Reloadando Ó, tem um kit médico Não, não é kit médico não É galão de gasolina Vou atacar, vou atacar Como eu toco? É só tu apertar O botão de atacar Que você atira, eu acho Se não for isso, você vai apertar o E Eu acho Não, não deixa quieta, diz isso Não é Ah não, era... ah É só tu apertar o E né Não, vem pro lado de cá, pro lado de cá Cadê? Tem um kit médico ali, já pega o kit médico Pra ti Você não tá precisando não? Não, eu tô com o kit médico, tô com o Sanchei Tô de boa Ah, desculpa então Como eu sou ruim né Não, eu não disse que tu é ruim Eu só falei que eu já tô com o kit médico Eu tenho que voltar Eu stinko Basta ir Ai ai, vai lá Vão ficar do seu lado aí Eu tenho que subir Nossa, não era pra ter feito isso? Era Exatamente isso aqui tem que fazer A gente tem que descer aqui, aí vai vir um bando de um zumbi Tem que ir até aquele ponto de exclamação ali Isso A luz no fim do túnel ali É, a luz no fim do túnel Ai, ai, ai Os caras estão chegando aqui, arrastão É, mas é Isso é louco, imagine vida real Já teria todo mundo morto já, na verdade Morri antes de chegar no bicho Ah, sai de mim A Rochelle me salvou Ai meu Deus, ai meu Deus, preciso tacar uma molotov Deu uma vontade de tacar uma molotov É, ataca que aí clarei ali um pouquinho também Tipo, taguei no nada Ah não, matei um Matei já a splitter Vai ficar todo mundo junto Cadê o coach, vai Cara, vem pra cá que a gente tem que subir aqui Vem pro ponto de exclamação, vem Eu já tô aqui, ó Subi na escada já Ah, tá Ó o Charmin Vai que... Tô logo atrás Cara, aqui vem muito zumbi A gente tem que matar e descer logo Ai, ai, ai Atrás da gente aqui, ó É, esses filhas da mãe não vem logo, caramba É, fica enrolando aí Aqui ó, bora descer aqui Que aqui vem a leva de zumbi A gente tem que atirar neles aqui dentro do túnel Ah, é pro túnel aqui? É, aí ó Aí vem a metralhadora, acabou, meu Ah, ai, caramba, ai, caramba Sai, Rochelle, sai, Rochelle Deu um headshot na Rochelle aqui Não entra na frente não, que eu tô perigoso aqui Não, tranquilo, tranquilo Não tô indo na sua frente não, tô indo na minha direção mesmo, reto Fica aí do lado aqui Pronto, agora, agora, não, só vim tranquilo, não tem mais ninguém não Ah, não tem mais ninguém não Na verdade vem, na verdade vem Só comei depois Reloadando! Ah, ah, caramba Tô dando tiro, tô dando tiro, calma aí Joke, 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 joke Ah, eu matei, tá bom Se precisar de kit médico, eu tô aqui Não, eu tenho meu aqui, por certeza Cara, por incrível que pareça, eu não tô nem conseguindo me tocar Tô dando mal cobertura aqui, ó Ah, também tô dando mal cobertura aqui, ó Tô parando de atirar nem quando não tem zumbi Reloadando aqui Ah, não, já mataram ele Ah, não, já mataram ele O cara ficou preso no campo Outro lado Olha o zumbi bugado aqui Então é Coitada dele, teve uma morte trágica Deixa eu ver se tem alguma coisa pra cá que eu nunca vim aqui desse lado Fui cortado ao meio por uma ponte Fui cortado ao meio por uma ponte É, bem que eu te ouvi do Hunter Bora, a gente tem que subir aqui Ei, ei, ei Pronto Aí, meu Deus, quem tá me batendo? Ah, achava que eu... Ah, tomei Socorro, é bom vocês subirem logo Vai, tô dando tiro, tô dando tiro, tô dando tiro Esse cara aqui não tá morrendo Agora... Vem com seus pedaços, vamos lá Tá, agora é safe room A gente vem pra cá, fecha a porta e... Tá de boa Não, mas espera aí, oi Deixa o coach aí fora, deixa o coach aí fora Ele é chato Não, não, você deixou eu também Pronto Ah, eu vou dar mais um corte aqui agora Pra não ficarem vendo isso daqui toda hora Que é meio chato Como ela matou mais do que eu? Poxa, ela é mítica, mano Mítica demais Vou dar mais um corte aqui e a gente já volta já Tchau 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 Tchau